Esta terra não é para todos, Javier. Senta aqui, meu! Essa é para quem aguenta. E aí tu não aguentas. E ela vem-me agora. Com a ideia de querer ser modelo. Ela quer porque quer ser uma estrela. Sabes que podia ser uma estrela? Olá, Sr. Comissário. Posso perguntar-lhe se o mandado é de busca ou de captura? Sr. Comissário, o mandado é de busca ou de captura? Vá ver se a gente se entende. A minha mulher nunca se meteria com o Sr. Chefe de Gabinete. Caro amigo. Teresa! O Dr. Xavier, o quê? Vá, vá lá dançar. Cada dia. Não! Temos que levar já! Ah!